Ei, você tá sumido! Tu nada, tô aqui! Como não está tendo futebol, eu espero o melhor momento pra lançar um vídeo. Mas eu estou fazendo conteúdo em outras redes. No Xagran, no Twitter, no Facebook, só seguir lá, gente. O cabelo tá parecendo um capacete, ó. O debate que está em voga agora são as fake news. E fake news nada mais é que a gourmetização da mentira, né? É só falar o certo, é mentira. E isso não se restringe apenas no âmbito político. Quem não tem uma vizinha fofoqueira? Que adora falar mentira dos outros que passam na rua. Você quer ver uma fake news no mundo futebolístico? E aí, a Tchurê vai assinar com o Botafogo. Quer uma pior? Sua imensa torcida é bem feliz. E tem mais. Palmeiras cheio mundial, rivais do Flamengo no Rio de Janeiro, Botafogo é o time grande, esporte que é o pior na Série A em 87, Fluminense deve a Série B. Ah, não. Não, isso é verdade mesmo. Mas também não passamos ilesos disso tudo. Já sofremos bastante com fake news. Mas antes, se inscreva no canal, ativa a notificação e deixa o like aí. O like, o like, dá o like aí, cara. Se não deixar o like, depois não adianta ficar... Ai, não é só vídeo. Ai, tô demorando. Também não ajuda, meu amigo. Se quer rir, tem que fazer rir. Aproveita, pega esse link e joga nos grupos do Zap Zap. Escreve assim, olha que vídeo sensacional, gente. Vocês vão morrer de rir. Pode mentir, não tem problema. Bom, vamos lá. Eu, apesar da minha aparência jovial, já tenho certa experiência, já vi muita coisa. Porém, confesso que a minha memória já não é lá tão boa. Portanto, perguntei às internautas, aos meus amigos flamenguistas das redes sociais, as maiores fake news do Flamengo. E a primeira de todas é... Acabou o carro, o guerreiro chegou, o guerreiro chegou. Pra você ver o que uma fake news pode provocar. A torcida do Flamengo acreditou nisso, cantava isso no Maracanã com entusiasmo. Não só no Maracanã, em qualquer estrada do Brasil. Calma, temos ainda... Melhor ataque do mundo. Melhor ataque do mundo. Sábio Romário de Mundo. Babou até hoje. Isso dói até hoje, gente. Fui no ano do centenário. Isso machuca. O Flamengo montou um baita time com o Romário Sábio de Mundo. Sabe no que deu? Nada. Nada, 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 nada. Viramos motivo pra piada. Mas tem fake news recentes também. Ali, papá, fechado com o Megão. Temos o eterno estádio na Gávea. E convenhamos, né? Esse estádio do Flamengo é igual promessa dos final de ano. A gente sempre promete, mas nunca cumpre. Quem é mais experiente vai lembrar que sempre o Flamengo tinha os jogadores pra contratar. Sempre os mesmos jogadores. Bate Tuta, Riquelme, Robinho. Todo ano o Flamengo ia contratar os jogadores. O caso do Bate Tuta foi o mais interessante. Não veio Bate Tuta, mas veio Tuta. Tuta! Lembra do Tuta? Meu Deus do céu. Quem sabe quando a Alibaba não chegar com seus um bilhão de reais, o Bate Tuta não vem. Agora dá, irmão. Para os mais novos, essa fake news que eu vou falar agora vai doer. Crack novo no Megão! Colca! Essa foi de doer. Temos também algumas declarações fake news. Se fizer o contrato vitalício, eu assino. Gustavo Cuejá. Fly Emirates, novo patrocinador. Nem existe Fly Emirates, existe Emirates. Mas toda hora o pessoal falava Fly Emirates vai ser patrocinador do Flamengo. Ah, essa pra doer. O meu 10 veste 8. Mãe, que marinho! Cirino, quando chegou no Flamengo, disse. Eu não sei se chegaria aos pés do Zico. Megueba alegria nas pernas. Ah, tem o emblemático vídeo Faz Moreno. Tem a fake news brava do Juan falando que queria ser um jogador comum. Olha isso. Você quer ser o que quando crescer? Jogador de futebol. Que jogador você quer ser? Como? Fake news jogador. Alex ou Muralha? Isso é fake news brava. Vargas está vindo pro Flamengo. Lembra o jornalista lá que falou que tem a bandeirinha no Chile? E cravou Vargas vindo pro Flamengo? Pra você ver o perigo dessa prática. Porque a gente acaba acreditando, se iludindo maravilhosamente. Se você lembra de mais algum, coloque aí nos comentários. Beleza? Tamo junto e não esqueça de dar o like aí. É nóis. Tum, tum, tum.